Música Eu sou a Lucilene Meirelles, sou atacante e sou da Paraíba. Eu sou Erika Gomes, jogo no ataque e vim de Recife, Pernambuco. Eu sou a Elenilda Carreiro, jogo de atacante e vim do Rio Grande do Norte. Música Então, na verdade, quando nós chegamos em janeiro para trabalhar, nós fomos buscar informação de quantos estaduais teve em 2016, para que a gente pudesse entender e mapear melhor qual era a realidade do futebol feminino no país. Fomos na região Nordeste buscar quais foram os campeonatos que tiveram e o interessante é que a região Nordeste, quando nós fizemos a primeira convocação em fevereiro da região Sudeste, eles se interessaram e criaram competições também. Então, isso foi interessante. A gente conseguiu estimular indiretamente que eles montassem e se organizassem e criassem competições estaduais para que a gente pudesse observar, para que tivesse atletas da região deles e de cada estado na seleção. Então, isso foi bastante interessante. Quando a gente finalizou a nossa convocação Sudeste, eles começaram a procurar a gente na CBF, o que eles iriam fazer, começaram a mandar quando iriam começar as rodadas. E aí, isso foi muito interessante, porque a gente ficou sabendo de toda a região, quem ia fazer o estadual e não. Então, nós chegávamos nos lugares para observar, eu, o Júlio, o Guilherme, que observou a região Nordeste, nós chegávamos no jogo, a gente já tinha tudo na mão. Todas as equipes, quem ia participar, no jogo que a gente assistia, já tinha a escalação das duas equipes, idade, a posição, enfim, a gente já tinha tudo. Então, foi muito interessante. Acabou ajudando muito o nosso trabalho indiretamente e facilitou na hora da convocação, porque a gente só foi, observou, anotou, fez nossas observações que a gente precisava fazer e na hora da convocação, saiu a convocação. É claro que não é um trabalho fácil, porque é uma região que a gente pouco conhece, as atletas a gente também pouco conhece, por isso que a gente procurou assistir mais de um jogo. Não ir lá assistir um jogo, avaliar e pronto, a gente procurou assistir outros jogos. Para essa convocação, a gente utiliza a plataforma da CBF de sistema de observação, onde são oito valências, divididas com as características adotadas específicas para o futebol feminino, com a visão da seleção, da comissão técnica. E nós dividimos aqui o trabalho durante essa semana, junto com o Luizão, com o Luizão que é o treinador da Sub-17, com o Doriva da Sub-20, a Sandra. E durante os treinamentos a gente faz essas observações, utilizando o sistema, fazendo as anotações. Ao final do dia, reunimos todos, toda a comissão técnica e a Emily coordena uma reunião que é o quê? A gente fecha a nota diária, essa nota diária da atleta sob o sistema de observação. Ao final da convocação, essa atleta vai ter uma nota durante essa semana, que vai entrar no nosso radar ou a gente vai acompanhar, os critérios são pós-convocação. E aí E aí E aí E aí